Simbora galera, vamos com o Chimulte mais brega pra vocês Ah, eu não quero mais sofrer Eu não quero mais chorar Eu não quero mais você Nunca pensei em te esquecer Mas eu tenho que aprender Viver sozinho sem você Meu amor, eu quis te dar A minha vida Continuo te amando Mas nem pensar O tempo que eu estive com você Tivemos alegrias e prazer Que sem ilusão Amor, pressão, paixão e amor Deus, será que ela está feliz Se tá vivendo a vida que ela quis Com outro amor Você já pensou em mim também Com outro amor Você já pensou em mim também Simbora 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 Mas nem pensar Mas nem pensar Se tá vivendo a vida que ela quis Se tá vivendo a vida que ela quis Com outro amor Simbora 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 Eu saí com você Eu saí com você E eu saí com você Para te falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer E disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Com a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer E disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me dou a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Peço que me compreenda Me dou a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Eu não soube lhe beijar Eu não soube lhe beijar Com o Zé Francisco Valeu! Eu sei que já é meia noite Meu bem, você não voltou Será que está em baimba Será que está em baimba É mesmo que um outro amor Eu vejo que você, meu bem Está pensando em me deixar Será que tem um outro alguém Me diga por favor, meu bem Eu mesmo vou te abandonar Eu mesmo vou te abandonar Será que tem um outro alguém Será que tem um outro alguém Me diga por favor, meu bem Eu mesmo vou te abandonar Você deve estar Sentada na mesa Em um cabaré E a noite inteira Faço bebendo Com o cara qualquer Você deve estar Sentada na mesa Em um cabaré E a noite inteira Faço bebendo Com o cara qualquer Simbora! Eu sei que já é meia noite Meu bem, você não voltou Será que está em baimba Bebendo com um outro amor Eu vejo que você, meu bem Está pensando em me deixar Será que tem um outro alguém Me diga por favor, meu bem Eu mesmo vou te abandonar Será que tem um outro alguém Me diga por favor, meu bem Eu mesmo vou te abandonar Eu mesmo vou te abandonar Você deve estar Sentada na mesa Em um cabaré E a noite inteira Faço bebendo Com o cara qualquer Você deve estar Sentada na mesa Em um cabaré E a noite inteira E a noite inteira Faço bebendo Com o cara qualquer Simbora! Simbora! Eu quero mandar um alusão especial Já é mais de meia noite E eu aqui sem ela Ligo no celular Ligo no seu celular Mas não consigo te encontrar E ouço uma voz Me dizer O número chamado Está desligado Hora diária De cobertura De cobertura Tem de maçar E ouço uma voz Me dizer O número chamado Está desligado Hora diária De cobertura Tem de maçar Amor Amor desse jeito Eu não mereço Ninguém merece A vida dessa Alvida de cão Por causa dessa bandida Amor desse jeito Eu não mereço Ninguém merece A vida dessa Alvida de cão Por causa dessa bandida Já é mais de meia noite E eu aqui sem ela Ligo no seu celular Mas não consigo te encontrar E ouço uma voz Me dizer O número chamado Está desligado Hora diária De cobertura Tem de maçar E ouço uma voz Me dizer O número chamado Está desligado Hora diária De cobertura Tem de maçar Amor Amor desse jeito Eu não mereço Ninguém merece A vida dessa Alvida de cão Por causa dessa bandida Amor desse jeito Eu não mereço Ninguém merece A vida dessa Alvida de cão Por causa dessa bandida Simbora Eu levo do seu lado Fazer uma festa pra vocês Gostei de uma boa Manda uma alusão Também ao meu amigo Valdeci Tentasse E me esquecesse de vez Eu quero que você Intenta E eu já tenho Outro alguém Música 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 Vem escute Vem escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Música E quando quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Música Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter trançado Ele nem realiza suas fantasias Simbora Música Música Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de roubar Já escute o que eu digo Música O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Música Aí quando quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Música Música Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter trançado Ele nem realiza suas fantasias Música Aí quando quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Música Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter trançado Ele nem realiza suas fantasias Música 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 Essa paixão bateu forte no meu peito Não estou achando jeito de tirar ela de mim Música Por isso estou com o coração ferido Muito triste e abatido E sofri por esse alguém Ela partiu fazendo covardia Quando vi ela sorrir Eu pensei que fosse amor Mas na verdade Vejo o que me aconteceu Depois que me traiu Foi embora e me deixou Mas na verdade Vejo o que me aconteceu Depois que me traiu Foi embora e me deixou Música Música Vejo o que me aconteceu Vejo o que me aconteceu Depois que me traiu Foi embora e me deixou Música Não acredito Não acredito em histórias de amor Música Vejo o que me aconteceu Depois que me traiu Foi embora e me deixou Música Essa paixão bateu forte no meu peito Não estou achando jeito de tirar ela de mim Música Por isso estou com o coração ferido Muito triste e abatido E sofri por esse alguém Ela partiu fazendo covardia Quando vi ela sorrir Eu pensei que fosse amor Mas na verdade Vejo o que me aconteceu Depois que me traiu Foi embora e me deixou Mas na verdade Vejo o que aconteceu Depois que me traiu Foi embora e me deixou Música Não acredito Não acredito Em histórias de amor Música Vejo o que me aconteceu Depois que me traiu Foi embora e me deixou Música Música Não acredito Não acredito Em histórias de amor Música Vejo o que me aconteceu Depois que me traiu Foi embora e me deixou Música Simbora que tem muito mais sucesso Pra vocês curtirem numa boa Manda uma alusão a todos os locutores E a todo o pessoal que sai de casa Em busca de um rumo melhor Simbora sim vamos curtir mais um aqui Com o Léo dos Teclados E daqui a pouquinho o forró A pedida da galera Valeu simbora 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 Música Quando eu saí de casa Minha mãe perguntava Filho pra onde vai Minha mãe não tenho apoio Eu não tenho carinho Do meu velho pai Vou seguindo o meu caminho Levantar bagagem Desprezar solidão Me sinto muito sozinho E vou enfrentar Esse mundo cão Eu nunca te amo mais Música E esse aí eu quero mandar uma alusão Ao Zé Liboro E ao Geraldo do PT De Teresina E pra cantar comigo Eu convido o meu amigo Denilson Fernandes Pra fazer parte Nessa música comigo Valeu É isso aí Léo dos Teclados O prazer é tudo meu Estar participando Desse teu CD Vamos beber Simbora Música Amiga Eu vim aqui pra te falar Tudo que essa mulher me fez Amigo, só você que me entende Porque sofre como eu Amigo, sem essa mulher não vivo Confesso, tô chorando de paixão Por isso estou nas mãos dessa mulher Faço tudo que ela quer Vou lhe dar meu coração Amigo, não cometa esse erro Ela não merece tanto assim Amigo, todo mal que ela te fez Fez também para mim Amigo, também sofro de paixão Ela que também me faz sofrer Por isso vou ficar embriagado Neste bar aqui sentado Bebendo com você Vamos beber Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol caiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol caiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Ô mulher danada Confesso que tô começando a ficar apaixonado Léo dos teclados Até o pipi da guitarra está apaixonado Amiga, eu vim aqui pra te falar Tudo que essa mulher me fez Amigo, só você que me entende Porque sofre como eu Amigo, sem essa mulher não vivo Confesso que tô chorando de paixão Por isso estou nas mãos dessa mulher Faz tudo que ela quer Vou lhe dar meu coração Amigo, não cometa esse erro Ela não merece tanto assim Amigo, todo mal que ela te fez Fiz também para mim Amigo, eu também sofro de paixão Ela que também me faz sofrer Por isso vou ficar embriagado Neste bar aqui sentado Bebendo com você Vamos beber Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Mas não dá pra parar Mas não dá mesmo, meninos Valeu, meu amigo Obrigado, participaram com o meu Valeu! Simbora e simbora Que tem muito mais pra vocês A gente vai fazer mais uma romântica aqui E daqui a pouquinho O forrós dá uma pedida da galera Tá certo? Simbora galera E agora partilha Agora vamos fazer muito mais forrós Vai pipi bota essa guitarra pra chorar meu filho Eu vou tocar meu avó Pra você dançar com o chão Levanta a pó Eu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu porró Pra você dançar com o chão Levanta a pó Eu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu porró Todo mundo dança e eu vou baixar o pó Ei, você não fica aí parado Dança em meio-dinho Essa dança é suingada Quem curtiu esse bacadão Vem com o nome fora e não vai sair mais não Mas quem curtiu esse bacadão Vem com o nome fora e não vai sair mais não Eu vou tocar meu porró Pra você dançar com o chão Levanta a pó Eu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu porró Pra você dançar com o chão Eu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu porró Tudo mundo dança e eu vou arrum�ar o pó Ei, curtiu esse bacadão Vem com o nome fora e não vai sair mais não Eu vou tocar meu porró E isso vemする Vem, 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 vem Nessa da pó Quem curtiu esse bacadão Vem com o nome fora e não vai sair mais não E isso vem com o nome fora e não vai sair mais não Vem, 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 vem Nessa da pó Cozéu, porra, oléu do sacro! Silvara que tem muito mais sucesso! E agora eu quero mandar um alusão especialmente ao prefeito de Pato, Silvio! Silvara! Cala a porta e me beija! Cala a porta e me beija! Eu só quero pedir a ação que você quiser Cala a porta e me beija! Silvara! Hoje ela me ligou, precisava me falar No som da sua voz eu vi o pedido pra voltar E disse que por onde eu tô, não foi fácil sua vida É o filme! E fez parte do seu som, do seu dia a dia E frente a frente queria me falar O tempo que esteve ausente desse amor O som da sua voz eu te senti a sua dor E disse que já vinha me encontrar Mas quando ela chega Nada quero ouvir Eu só quero lhe pedir Cala a boca e me beija! Cala a boca e me beija! Eu só quero pedir a ação que você quiser Me ligue de bandeja Cala a boca e me beija! Cala a boca e me beija! Eu só quero pedir a ação que você quiser Cala a boca e me beija! 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 Eu senti a sua dor E disse que já vinha me encontrar Mas quando ela chega, ela quer ouvir Eu só quero lhe pedir Cala a boca e me beija 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 Eu só quero lhe pedir Ação que você quiser E ninguém te bandeja Cala a boca e me beija Cala a boca e me beija Eu só quero lhe pedir Ação que você quiser Cala a boca e me beija Eu só quero lhe pedir Ação que você quiser Cala a boca e me beija Pra não esquecer a sua E enquanto você falar De ruer, de cutucar Já tá no mundo da lua É que o talento não se compra Pra quem tem é coisa rara Pode até me confiar Que eu não vou me confundar Respeito, cara Minha pegada segura Que eu sou parada Dura, sou duro de ruer Eu sou água de chamada Tinha o posto de ruada Outra igual tá pra nascer E não, não mexe com ninguém Sem mexer a mão em com o boca Quem mandou você brincar Só resta aí com o lugar Era com o baracuta É com o baracuta É com o baracuta Tinha quietinho Pra quem vem mexer com nós Alvará, vem daí Você vai ter que me engolir Só Deus cabe a minha jovem Não se foge com a minha vida Pra não esquecer a sua E enquanto você falar De ruer, de cutucar Já tá no mundo da lua É que o talento não se compra Pra quem tem é coisa rara Pode até me confiar Que eu não vou me confundar Respeito, cara Minha pegada segura Que eu sou parada Dura, sou duro de ruer Eu sou água de chamada Chama de porto de ruada Outra igual tá pra nascer Então não mexe com ninguém Sem mexer a mão em com o boca É que nós tava bem quietinho Pra quem vem mexer com nós Agora vai cair Você vai ter que me engolir Só Deus sabe a minha jovem Valeu, galera! Simbora que eu vou tomar sucesso pra vocês Simbora, chateando! Você me pergunta Por que sou assim? Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre atreve, Deus é razão Estou dividido, é trancor da paixão Coração bandido, é trancor da paixão Coração bandido, é simbora Eu fico traindo você Coração ingênua é o seu Todo esse tempo Vem perceber Eu não vou mais te esconder Vou comprar tudo pra você Contar que deixe outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas descobri que assim não dá E eu não tinha o teu lugar Vem ver como por favor A chama é sua obsessão Tu fica só meu coração Me pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas a sujeira solidão É ouvindo? Você me pergunta Por que sou assim? Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre, eu sem rão Estou dividido, é trancor da paixão Coração bandido, é simbora E me traindo você Coração ingênua é esse seu Todo esse tempo Nem percebeu Eu não vou mais te esconder Vou comprar tudo pra você Contar que deixe outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas descobri que assim não dá Que é contigo meu lugar Me pergola por favor A chama é sua obsessão Contra o coração Que pede o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas a sujeira solidão Coração tava dormindo e acordou Música Música E o ar que tem muito mais Música Vou te pegar, te beijar Deixar paradinho Te pegar, te agarrar Música Quando você passa me olhando Música Toda minha comida cheia de tensão Música Cata você já tá me ganhando Simbora Música Tá tomando conta do meu coração Música Você pelo jeito que a me consumir Eu já tô a força e me enlouquecer E eu te convido pra gente sair E aí vou te pegar Sei que você vai vir Música Vou te pegar, te beijar Te deixar paradinho Te pegar, te agarrar Vou te amar todinha Te pegar, te beijar Deixar paradinho Vou te pegar, te agarrar Vou te amar todinha Te pegar, te beijar Ah, ah Vou te pegar, te agarrar Vou te amar todinha Quando você passa me olhando Música Toda minha comida cheia de tensão Música Cata você já tá me ganhando Música Tá tomando conta do meu coração Música Você pelo jeito que a me consumir Eu já tô a força e me enlouquecer E eu te convido pra gente sair E aí vou te pegar Sei que você vai vir Música 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 Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Eu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite E logo tem fim Eu te falei Eu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Não vai ser tão fácil assim Não vai ser tão fácil assim Você tem que ter nas mãos Eu te avisei Pelo meu apoio Pede por favor Quem sabe um dia eu vou lá te procurar Música Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Eu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo tem fim Eu te falei Eu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Não vai ser tão fácil assim Você tem que ter nas mãos Agora eu me liga Eu me liga e mora Pelo meu amor É tipo um amor Quem sabe um dia eu vou lá te procurar Música 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 Quem aqui fala Eu sou o povo Todo mundo gostar Os mano tá chegando O mundo tá chegando A pegada é segura Vou voltar Como é que faz? Chega mais Chega mais Ele aqui fala Eu sou o povo Todo mundo gosta Os mano tá chegando A pegada é segura Vou voltar Como é que faz? Veste marcha A pegada é segura, vou voltar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Ele aqui balança o ponto, todo mundo gosta Ele aqui balança o ponto, todo mundo gosta Os mano tá chegando, os mano tá chegando A pegada é segura, vou voltar como é que vai Este bate, entrega, entrega, esse bate Vai, bebê, e no lugar que o mano passa Todo mundo vai atrás, todo mundo pede piso Todo mundo pede mais, a pegada é segura Vou voltar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Ele aqui balança o ponto, todo mundo gosta Todo mundo tá chegando, todo mundo vai chegar A pegada é segura, vou voltar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E essa é a última da nossa festa linda demais Uma alusão pro Silvio Mendes e o Pipi da Guitarra Ajudando a fazer o serviço aqui Valeu, simbora! A gente vai fazer só uma aqui E se diz que tem muito mais talento a se apresentar Nessa tarde maravilhosa Valeu, uma alusão pro Bitão do Estúdio Paraíso Valeu, gravando tudo ao vivo É, meu amigo, ao vivo é assim mesmo O que me importa se estou errado Eu estando a seu lado Eu me sinto bem Eu não me importo E vou burlar Se você me ama Te amo também Deixe que o mundo comente O amor da gente Não quero saber Vou me escrever nos mundos Na cidade Na realidade Eu amo você Desde que o mundo comente O amor da gente Não quero saber Vou me escrever nos mundos Na cidade Na realidade Eu amo você O que me importa se estou errado Eu estando a seu lado Eu me sinto bem Eu não me importo Eu me importo E vou burlar Que você me ama Me ama também Deixe que o mundo comente O amor da gente O amor da gente Não quero saber Na realidade Eu amo você Eu amo você Deixe que o mundo comente O amor da gente Só pepina a guitarra Não quero saber Vou me escrever nos mundos Na cidade Na realidade Eu amo você Valeu galera A gente está se despedindo por aqui